Eu quero ver o deputado derrubar o meu professor. Eu tenho que treinar também, né? É, vamos embora. A gente fez essa estampa interna aqui, para representar, né? Posta aí. Aí sim. Rapaz, arretado, arretado. E eu vou botar aqui, eu disse que eu ia dar um baque em Gabriel, porque ele já me derrubou muito quando eu era mais novo. Porque eu estudava com ele, aí ele era grande, né? Aí me derrubava de todo jeito. Agora é a hora. Agora é a hora da vingança. Já, já me aguardem aqui. Vai pegar ele por aqui pela mão, e vai abraçar a segunda dele. Aí pode passar a pena, pode jogar ele de lado, vou trazer ele para cima de um lugar, vai assim. Aqui, aqui. Aí, vai, vai, joga, joga. Foi, 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 foi mais ou menos. Depois eu vou botar aqui. Aí vai, vai, vai.